Olá, bom dia! Mais três capitais terão internet 5G a partir de amanhã, Curitiba, Goiânia e Salvador. Até o fim do mês, todos os laboratórios de saúde pública terão condições de fazer o diagnóstico da varíola dos macacos no país. E faltam 23 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 15 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Curitiba, Goiânia e Salvador serão as próximas capitais a receberem o sinal da internet 5G a partir de amanhã. A deliberação ocorreu durante reunião da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A decisão de liberar mais três capitais é do grupo de trabalho que acompanha, dentro da Anatel, a implantação de soluções para problemas de interferência. De acordo com a agência, até o dia 29 de agosto, outras quatro capitais devem estar aptas a receber o sinal. Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. Por cautela, 15 capitais tiveram a data de ativação do 5G adiada para o fim de novembro, pois são necessárias ações de desocupação da faixa e a diminuição de possíveis interferências nas estações. Nós temos que tomar todo o cuidado do mundo, porque pode demorar alguns dias e essas capitais não conseguirem ser liberadas. E isso causa interferência, por exemplo, a hora que se liga o sinal de 3,5 GHz numa capital, todas as emissoras de TV que tem FSS na localidade, que são estações satelitais terrenas profissionais, sofrerão interferência, então seria um caos. A internet 5G já está em operação em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. A expectativa é que, a partir de janeiro de 2023, cidades acima de 500 mil habitantes também tenham sinais ativados. O Ministério da Educação prorrogou até 24 de agosto o prazo para os candidatos confirmarem as informações do ProUni. Quem tem os detalhes sobre esse assunto e conversa com a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá, Glauco, bom dia, tudo bom? Olá, Roberto, bom dia para você, bom dia a todos. Tudo bem, exatamente, é isso mesmo. Então, a partir de agora, os estudantes têm até o dia 24 de agosto para apresentarem os documentos que comprovem os dados informados na inscrição do ProUni. Essa apresentação pode ser de forma virtual ou presencial, dependendo da instituição de ensino superior escolhida pelo estudante. Também mudou a data de divulgação do resultado da segunda chamada. Será agora em 29 de agosto. No mesmo dia, começa o período de apresentação dos documentos, dos documentos que comprovam as informações prestadas na inscrição. Esse período vai até o dia 8 de setembro. Lembrando que o resultado da primeira chamada do ProUni está disponível no site acessounico.mec.gov.br. O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Nesta edição, a segunda do ano, são oferecidas 190 mil bolsas. Roberto, eu volto com você. Está ótimo, Glauco. Muito obrigado pelas informações. Ótimo dia. Termina hoje o novo prazo para as prefeituras cadastrarem os taxistas que poderão receber o benefício emergencial. Esse prazo só vale para os municípios que não conseguiram cadastrar os taxistas na primeira etapa, entre 25 e 31 de julho. O cadastramento deve ser feito pelo site do Ministério do Trabalho e Previdência. O auxílio começa a ser pago a partir de amanhã. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde afirmou que o SUS está preparado para conter a transmissão da varíola dos macacos no país. Segundo Marcelo Queiroga, até o final do mês, todos os laboratórios de saúde pública, os chamados LACENS, terão condições de fazer o diagnóstico da doença. O SUS está preparado. Enfrentamos a emergência de saúde pública causada pela Covid-19 e nós, desde o início, organizamos a nossa estrutura dos laboratórios para fazer o diagnóstico. Quatro laboratórios inicialmente. Fiocruz, Adolfo Lutz, FUNED, que é em Minas Gerais, e o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós já duplicamos essa capacidade e até o final de agosto, todos os laboratórios públicos do RACENS terão a condição de fazer o diagnóstico. Só em 2021, o governo brasileiro analisou mais de 70 mil pedidos de refúgio, sendo a maior parte de venezuelanos. Para apoiar imigrantes que escolhem o Brasil, o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União criaram vídeos para esclarecer dúvidas sobre o processo de refúgio. A Virgínia é venezuelana e veio para o Brasil para fugir da crise em seu país de origem. Ela foi reconhecida como refugiada pelo governo e hoje trabalha como analista de suporte bilíngue e em espanhol. Não há motivo para não ter nossos documentos de refúgio ou residência atualizados com tantas organizações que abrem os braços para nos ajudar aos imigrantes. O Brasil também foi o destino escolhido pelo Bacher para recomeçar a vida. O sírio chegou em 2018 e hoje é professor de inglês. É mais difícil para mim aqui, eu lembro, a língua. Porque eu falo árabe, falo inglês, mas para mim a língua portuguesa estava muito difícil. Só em 2021, o governo analisou mais de 70 mil pedidos de refúgio de pessoas vindas de 177 países, sendo a maior parte venezuelanos, angolanos e haitianos. Você ficar no país sem documentação, você não trabalha, você não estuda. Então, como que você se mantém sem ter a possibilidade de ter uma renda, por exemplo? Para orientar sobre direitos, deveres e o processo de refúgio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública da União lançaram dois vídeos educativos. A ideia é abordar de forma simples temas que causam dúvidas, como a fase do processo e a entrevista de elegibilidade. O conteúdo está disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública no YouTube e disponibiliza tanto áudio quanto legenda em diferentes idiomas. É muito importante que esses vídeos tenham sido feitos em outros idiomas, estão disponíveis em cinco línguas, porque nem todo mundo fala português fluente. Então, seria muito importante que eles tivessem acesso a esse tipo de informação na língua deles. Agricultores de todo o país estão autorizados por lei a empregar o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. As aeronaves deverão ser pilotadas por profissionais e atender as normas técnicas definidas pelo governo federal. As imagens impressionam. O fogo consome rapidamente toda a vida que está pela frente. A mata seca ajuda a espalhar as chamas e, em muitos casos, a ajuda que vem do céu é indispensável. Os aviões dão mais agilidade ao combate a incêndios florestais, além de terem acesso a áreas mais difíceis. Eles atuam em apoio a equipes de terra, reduzindo as chamas para que os brigadistas possam chegar até os focos. E, a partir de agora, as aeronaves agrícolas vão poder fazer esse serviço, que foi autorizado por lei. Atualmente, o Brasil possui a segunda maior aviação agrícola do planeta, com mais de 2.400 aeronaves atuando em lavouras. E, para serem utilizadas nas operações de combate ao fogo, elas deverão atender as normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados. Com a lei, a atividade passa a constar nos planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais, passando, inclusive, pela formação e treinamento de pilotos. Abre um novo nicho de mercado também, mas, principalmente, abre uma oportunidade para que o Brasil seja ainda mais referência em questões de sustentabilidade e preservação. A medida, regulamentada pela Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, vai contribuir para a preservação de nossa flora e fauna brasileiras. A gente está pronto para atender os produtores, para proteger as lavouras, proteger as APPs, tudo o que possa causar prejuízos e danos ambientais. Ampliar as ações e fortalecer a produção e exportação do cacau. Este é o objetivo da Política de Inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que entra em vigor em setembro. Feito da amêndoa do cacau, o chocolate é um dos doces mais consumidos no mundo e um verdadeiro sucesso no Brasil. O país está entre os dez maiores produtores e exportadores de cacau e seus derivados, segundo a Organização Internacional do Cacau. A Argentina é o principal destino, seguida por Chile e Estados Unidos. A gente tem aí uma competitividade muito forte no valor agregado dessa cadeia de cacau, principalmente aqueles produtos que estão no estágio intermediário da cadeia, né? Manteiga de cacau, gordura e óleo de cacau, cacau em pó também. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui mais de 93 mil estabelecimentos produtores de cacau. Eles estão concentrados na Bahia e no Pará. Essa fábrica, em Brasília, utiliza cacau fino da Bahia na produção dos chocolates. Mais ou menos meia tonelada por mês a gente consegue produzir aqui na fábrica e a gente distribui para vários pontos. E o governo brasileiro quer criar novas políticas públicas voltadas ao setor do cacau e incentivar que pequenos negócios, como o Labar, atuem também no mercado externo. No próximo mês, entra em vigor uma portaria que trata da política de inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Na prática, a ação vai ampliar o suporte de inovação e estímulos às atividades relacionadas à indústria do cacau aqui no país, por meio de transferência de tecnologia e parceria com o setor privado. Essa política vai permitir que a CEPLAC faça, entre outras coisas, a transferência da sua tecnologia via editais de licenciamento. E a Apex Brasil vem atuando para facilitar o acesso de empresas e produtores do setor aos principais mercados internacionais. Os donos do Labar já estão interessados em expandir o negócio para fora do Brasil. Surgiu essa oportunidade de fazer o curso da Apex, a gente resolveu fazer para se capacitar mesmo e aí então buscar mesmo ativamente outros mercados. Muito bom, né? Uma doença quase letal transmitida por mamíferos, mas que pode ser prevenida. É a raiva humana. Nós vamos saber mais na reportagem. Ela é atenta, desconfiada e valente. Não à toa ganhou o nome de Juma. Essa gatinha chegou recentemente nesse centro de vigilância ambiental. Como foi resgatada da rua, os veterinários ficaram de olho no comportamento para saber se ela não tem raiva. O animal fica inquieto. Muitas das vezes ele muda até o latido. Ele deixa de comer e de beber porque a musculatura da face está paralisada. Entra em paralisia e posteriormente a morte. Vacinação em dia. Agora o filhote está para adoção. Esse cuidado é fundamental porque mamíferos, como a Juma, podem transmitir raiva para outros animais e também para seres humanos, pela saliva, por meio de mordidas, arranhões e lambidas. Nos homens, os sintomas iniciais são parecidos aos de uma doença infecciosa, com febre e cansaço. Por isso, ao ser ferida, a pessoa deve ir a um hospital. Imediatamente ela deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade básica de saúde para avaliação de um profissional se é indicado ou não a profilaxia, que é no caso a vacina ou o soro antirrábico. Nesse ano, foram confirmados cinco casos de raiva humana no país. Todos evoluíram para óbito. Essas ocorrências se juntam a outras 40 registradas entre 2010 e 2022. Até hoje, só duas pessoas se curaram da doença no Brasil. A doença é quase letal, mas pode ser prevenida. Animais domésticos devem ser vacinados todos os anos. Caso encontre um animal com sintomas de raiva, procure a vigilância ambiental de sua cidade. Pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como veterinários e biólogos, também devem se imunizar. E enquanto não acham lar, a Juminha vai ficando por aqui, bem cuidada e sem raiva. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto